Olá pessoal, como que vocês estão? Eu tô vindo aqui trazer esse vídeo que talvez seja um dos mais difíceis de serem feitos da história desse canal. Mas a mensagem que eu preciso passar pra vocês é muito importante. Porque infelizmente, a partir de hoje, eu tô oficialmente encerrando a minha carreira como youtuber. Sim, a partir de hoje eu não vou mais gravar vídeos pra vocês. Não foi uma decisão fácil, mas depois de muita reflexão, eu cheguei à conclusão que do jeito que dá agora, não dá mais. Eu preciso correr atrás de novos sonhos. Eu preciso ir atrás de coisas novas que vão me fazer bem. E é por isso que a partir de hoje, o papai tá virando taxista, meu parceiro. Eu acho engraçado que quando eu vou criar o meu personagem taxista, Todas as opções que eu tenho são de homens tristes e cansados. Pô, dá pra eu ser um taxista com 60 anos de idade, bigodudo e calvo? Mas é lógico que eu vou escolher esse parceirinho. Insira o nome do seu taxista. Jô Nilson. Pera aí, eu vou ter que dar o nome até pra minha empresa? Você quer me dizer que eu vou ter até uma empresa de táxi? Pô, eu gostei, hein? Nilson's Car. Só na Nilson's Car, você vai poder pedir os melhores táxis pelo menor preço. Meu Deus, eu tenho que até escolher qual que vai ser a logo da minha empresa de táxi. Eu tô criando uma empresa de táxi ou um time de futebol? Ah, mas que beleza. Já tava achando que eu já ia poder começar a ser taxista, pegar a rapaziada no meio da calçada. Mas não. Aparentemente, antes disso, a gente tem que fazer uma frescurinha chamada tirar carteira de motorista. Ih, o meu carrinho da autoescola, rapaziada. Esse jogo é tão realista que eu tenho até que puxar o freio de mão. Então tá, vamos puxar o freio de mão. É agora, eu só tenho que acelerar o meu carro e estacionar nessa área marcada aqui. Pronto, já posso virar taxista agora? O quê? Eu vou até ter que fazer baliza na autoescola? Eu não sei fazer baliza nem na vida real? Ah, pelo amor de Deus, gente, eu não sei fazer baliza não. Tá, ó, vamos jogar o carro um pouco pra frente. Agora a gente vem virando bem delicadamente. É delicado, jegue. Devagar, 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 quase lá. Aí, boa. Ninguém me falou que eu teria que ficar fazendo manobra não, caçamba. Eu achei que ia ser tipo um GTA que eu atropelo todo mundo. Faça um bico de taxista de vez em quando. Vai de ré, vai de ré, gira um pouquinho. Boa, meu garoto. Isso aí, devagar, foi. Me deixa ser taxista agora, pelo amor de Deus. Eu tô precisando de dinheiro pra pagar o agiota. Aê, finalmente eu tô na cidade e vou começar a ser taxista. A primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o mapa da cidade e caçar alguém que tá procurando um táxi. Achei bem aqui. Olha que da hora, galera. Aparece o GPS com o caminho onde a mulher tá. Vamos simbora, galera. É meu primeiro dia de trabalho como taxista. Vamos começar dando a seta. Na verdade, vamos ligar o carro primeiro, né, eu regue. Beleza, agora a gente dá a seta e a gente pode sair com o carro. Simbora, galera. Simbora buscar a nossa primeira cliente. É só eu seguir o GPS aqui do lado, vai ser chuchu, beleza. Ó, sinalzinho tá vermelho. Vamos parar. E aí, jagunz? Já vamos dar aqui a seta pra direita. Beleza, liberou. Vamos entrar na rotatória. Vamos seguir ela. Esses carros são devagar demais, viu? Só tem véi dirigindo. Sai da frente, cambada. Sai da frente. Tem um cliente pra pegar. É o primeiro dia de trabalho, é um animal. Já bateu o carro. Bom, pelo menos, aparentemente, o meu carro ficou intacto. Do amigão que eu chumbei nas costas, não posso fazer o mesmo, não. Vamos virar aqui. E a minha primeira cliente vai estar bem aqui. Aí, ó, ela vai entrar no táxi, galera. Boa tarde, minha senhora. A senhora tá boa? Não interessa pra você, palhaço. Tá bom. Vou só levar a mulher pro cano dela mesmo. Vamos virar aqui. Esqueci de dar a seta. Animal. Como eu tô com um cliente no carro agora, é melhor eu dirigir na moralzinha. Se eu assustar a menina, capaz eu perder grana com isso. Ó, o sinal tá vermelho. Vamos parar. Definitivamente não sei jogar jogo de carro respeitando as regras de trânsito. Anda logo, sinal. Abre. Oxi, o carro me bateu do nada. Com o sinal, o sinal ainda tava vermelho. Nossa senhora. Ó, amigão. Você vem cá pra gente ter uma conversinha. Uma conversinha muito amigável. Parece que a latareia do meu carro tá intacta. É bom mesmo, meu parceiro. É bom mesmo. Se eu perder grana porque essa batida assustou a minha cliente, vou voltar atrás desse cara. Vou matar ele. Pelo menos a gente chegou no nosso destino. É só virar aqui e deixar a senhorita nesse espaço marcado. Ô moça, dá o dinheiro integral, por favor, pô. Pelo menos a gente ganhou cenzão. Ai, parece que bem aqui do lado, ó, tem um posto de gasolina. Mas sim, bora ver se a gente tá precisando abastecer o carro. Vamos vir aqui. Vim nessa área amarela. Bom, o nosso carro tá com 72% de gasolina. Eu acho que a gente não precisa abastecer agora, não. Olha o que acontece se sair com o carro com o freio de mão levantado. O bagulho sai todo engastalhado. Você tá doido. Não faça isso com seus pneus. Já marquei aqui no GPS a localização de um outro cliente. Então simbora, rapaziada. Simbora que o dia tá cheio. Pelo amor de Deus, é muito mais fácil dirigir o carro em terceira pessoa. Cara, eu tenho até que dar seta na hora de fazer a virada, tá vendo? Jesus amado, se for pra ser realista desse jeito... É mais fácil eu dirigir o meu carro na vida real. Bora, meu parceiro. Acelera esse carro aí, o sinal tá verde. Ah, pelo amor de Deus, tem cada mula no trânsito. Que é difícil, viu? Olha pra essa fila. Não quero nem saber, vou cortar caminho ali na frente. Tô passando, rapaziada. Sai da frente. Tô passando, tô passando. Nossa! Oh, velho! Não, 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 não. Não dá pra ser taxista nessa cidade, não. Olha que filho da mãe ainda tá... Nossa, eu quero arregaçar esse carro. Mano, ô chumbada que eu levei, você tá doido. Eu tava com o carro parado. Essa cidade só tem louco. Desse jeito, meu carro não vai aguentar um dia de trabalho. E esse cliente, hein, tá longe pra caramba. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu cheguei. É só eu virar essa ruazinha aqui, que o meu cliente tá bem aqui. Vamos estacionar. Boa tarde, meu senhor. Fica à vontade aí, viu? Ah, são dois homens? Tá bom então, né? Vambora. Pelo amor de Deus, que ninguém bate em mim. Pelo amor de Deus, que ninguém bate em mim. É, galera, duas pessoas. É bom dirigir muito, na moral. Então, vamos bem devagar. Virar aqui. Será que o trajeto é muito longo? Eu sei lá, viu? Bora. Tem um carro parado no meio da via. Igual um idiota. É, como vocês podem ver. Eu não tenho muita paciência no trânsito, não. Bora. Na moralzinha, vai. Na moralzinha, vai. Boa tarde, meu senhor. Belo bigode, hein? Eu nem sei mais o que eu tô falando. Ô, galera. Sai da frente. Não fica parado, não. Pior que a distância pra entregar esses caras tá bem longa, viu? Com essa distância, todos eles estão querendo ir pra Belfort. Roxo. Mano, sinal vermelho. Da ré, da ré, da ré. Nossa, eu com certeza vou perder dinheiro por causa disso. Eu quase avancei esse sinal, velho. Ainda parei na faixa de pedestre. Eu sou um péssimo motorista mesmo, viu? Ô, rapaziada, vocês vão me perdoar aí, viu? Foi só um descuido. Eu tô com muita coisa na cabeça ultimamente. Eu tenho um agiota pra pagar. Ah, eles estão vindo pra praia, ó. E eu nem sei mais que caminho eu tô fazendo. Eu acho que eu tô furando os trânsitos e tudo. Tô passando, tô passando. Parece que o ponto deles tá a 200 metros. Mas o sinal vermelhou. Então vamos parar aqui. Belo dia, não é mesmo, meus senhores? É... Repara o sinal que eu passei direto, não, viu? Por favor. O sinal esverdeou. Vambora. Quase lá, galera. Ah, o ponto que eles querem ficar é na outra rua, velho. Mas dá pra eu virar aqui, pelo menos, ó. Vamos dar a seta. Não acredito que eu tô dando seta num videogame. Beleza. Agora é só a gente estacionar aqui. Ô, cambada. Dá pra sair da calçada? Tá no meio do meu caminho. Aí, ó. Tá entregue. O que mais, rapaziada? Deixa seu dinheiro, hein? Duó, eu ganhei quase 300 conto com essa corrida. Ué, papai tá que mandou bem demais. Pô, mas depois dessa cacetada de porrada que o próprio coitado do meu carro levou. Eu vou ver se eu caço aqui na cidade alguma oficina. Tá, eu já marquei uma aqui no meu GPS. Então vamos dar a seta. Simbora, galera. Não tem ninguém na calçada. Então ninguém vai reparar. Se eu fizer isso aqui, vamos embora. Nossa. Colou uma baita de uma batida aqui agora, velho. Graças a Deus o meu carro não tava envolvido. Pelo menos não dessa vez. Eu tenho que andar na moralzinha pela cidade, galera. Porque parece que esse jogo tem até radar de velocidade. Definitivamente eu não quero levar a mão. Bora, amigão. Sai da frente. Nossa. Os dois pararam. Os dois. Quase que lá se vai mais uma batida. Pronto. Finalmente chegamos na oficina. Vamos botar o nosso carango aqui. E aqui a gente consegue ver por porcentagem o estado de cada parte do nosso carro. E por incrível que pareça, mesmo com essa sequência de porradas que o pobre coitado do meu carro levou, até que ele ainda tá em excelente estado. Ai, olha que da hora. Depois a gente pode até comprar novos carros. Dá até pra comprar aquelas vanzonas cabulosas que levam um monte de gente. Dá pra mudar o design da pecinha de táxi que fica em cima do carro. Caraca, dá até pra mudar o estofado do meu táxi. Pô, imagina deixar ele vermelhão sinistro assim. Pô, eu tô com 3.371 reais agora. Dá pra eu comprar, hein. Ficou brega, mas ficou da hora. Eu troquei o cabeçote do meu câmbio por uma caveira de metal. Eu sou do rock. Por que que eu posso botar aerofólio no meu táxi? E olha que da hora, galera. À medida que a gente vai fazendo o nosso trabalho como taxista, e vai tendo mais clientes, a gente vai upando de level pra poder comprar novas habilidades pro nosso motorista. Inclusive, nesse momento, eu tô no level 2, então eu tenho um ponto de habilidade que eu posso gastar. Então sim, bora sair da oficina, pegar mais clientes pra gente poder upar de level. Pelo amor de Deus, não bater essa jossa de carro. Não bate, não bate, não bate. Obrigado. Ó, pelo mapa, parece que tem um cliente paradão aqui, esperando por um... Contramão, Jeg, contramão. Deixa esse cara pra lá. Ah, tá de boa. Tem um cliente logo no final dessa rua aqui. Se a gente acelerar cabulosamente, estacionar bem aqui... Ih, tem um véio entrando no meu carro. Sério mesmo? Outro véio de cliente? Mas essa cidade só tem idoso, viu? Vambora. Parece que tem alguns clientes que podem começar uma conversa com a gente. Se a gente fizer essa conversa render, a gente consegue pontos de experiência a mais. O que eu quero mesmo é dinheiro a mais. Olha aí, o povo para, o carro, tudo torto, credo. Nossa, mas essa corrida é longe pra caramba também. Ainda tô a dois quilômetros praticamente de distância, de onde eu já tenho que entregar esse casal. De taxista é difícil, viu? Eu derrubei um coine. Nossa senhora, o véio deve ter ficado pistola comigo agora. Ô, minha nossa senhora, essa corrida tá vindo tão bem. Desculpa, galera. Não deixe me dar dinheiro não, hein? Aê, finalmente. Nossa, que eu bati. Enfim, chegamos no lugar solicitado pelo cliente. Falou, tiozinho. Obrigado pela corrida, hein? Ó, eu ainda ganhei 5 estrelas, fi. E quase 600 conto. Pô, desse jeito, paizão, que vai ficar rico pra caramba. Eu acho que eu ganhei mais grana, porque como eu falei pra vocês, eu consegui engatar numa conversa com o tiozinho. E ele gostou da nossa conversa. Porque eu sou um cara extremamente simpático. Então ele provavelmente dá uma graninha extra. Vamos virar à direita aqui. O nosso cliente tá bem nessa rua. Aqui, ó. Mano, tem que parar o meu carro no meio da calçada. Isso não é proibido, não? Ô, mulher, você tá maluca? Crem que eu te busque no meio da calçada? Se a prefeitura me multar, eu quero ver quem vai pagar. Desculpa, tô meio estressado hoje. Um ponto importante é que toda vez que a gente pega um cliente, a gente consegue informações sobre ele. Qual vai ser o valor da corrida? Se ele é uma pessoa com muito ou pouca paciência? O que pode afetar no meu ganho final na corrida? Caso haja uma batida? Caso eu passe um sinal? Mas essa mulher, como vocês podem ver, ela tem uma paciência normal. Então, provavelmente, ela deve aceitar um vacilo ou outro. Daí é a minha parte. Saia da rua! Espero que ela aceite essas gritaria que eu faço também. Não tem paciência com o pedestre sem noção, não. Ah, essa via aqui é de 70 km por hora. Posso dar esticadinho com o carro, hein? Essa corrida foi mais curtinha. Eu já cheguei no final dela. Boa! Parando. Não é mais, minha senhora? Olha o jagunço fazendo o jaguncice. 3, 2, 1. Vai, 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 vai! Boa! Nossa, é contramão. É contramão. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Pera aí, meu parceiro. Pera aí, pera aí. Foi sem querer. Foi totalmente sem querer. Não! Meu Deus, eu bati no impone. Tá errado. É hoje que vão arrancar minha carteira de motorista. Nossa, velho. Eu caguei em tudo. Olha pra lataria do meu carro. Ficou amassadaça. Eu sou muito idiota. Tá vendo, ó? Você decide não seguir as leis de trânsito. Você decide fazer barbeiragem idiota. Você se lasca. Pô, velho. Agora eu vou fazer essa corrida. Depois eu vou ter que ir na oficina. Consertar essa carniça que eu fiz. Você se comporta aqui dentro que eu já tô pistola das ideias. Tá. Então vamos deixar o nosso cliente aqui. Até que a gente ganhou uma grana boa. E eu até ia agora na oficina. Mas eu acabei de ver que tem um cliente aqui perto. Que ele vai me dar quinhentão pela corrida, filho. Vou ter que atender ele primeiro. A lataria amassada do carro vai ter que aguentar. Quinhentos conto a corrida do homem, velho. Peraí. Eu já não peguei esse calvão bem vestido antes? Tô demorando essa cidade começar a ter clone também. Olha isso. Olha onde é que eu tô tendo que passar. Porque o povo dessa cidade é tudo um bando de barbeiro. É difícil, meu senhor. É difícil viver de dirigir nessa cidade. Ô porcaria de lugar. Eita, peraí, peraí, peraí. Meu cliente tá pedindo pra abrir os vidros. Calma, calma, calma. Aê, pronto. Abriu vidro pro cara. Deve tá com calor. Também um céuzão azul desse. Só deve tá atorando. Ô tiozinho, abri seu vidro, hein? O senhor não esquece daquela gorjetinha esse no final, não. Pronto, tiozinho. Tá entregue. Vou só estacionar direitinho aqui. Nossa senhora, eu bati na mata de lixo. Era estacionar direitinho, jagunço. Ah, meu senhor, desculpa essa pataquada aí no final. Pô, pelo menos eu ganhei quase 600 contos. Não, eu não acredito no que tá acontecendo. Presta atenção nessa situação ridícula que tá acontecendo. Como vocês podem ver, eu não consigo avançar o meu carro, porque bem ele na frente. Nós temos dois outros carros no meio do caminho. Só que o carro lá da frente tá criando um engavetamento, porque ele não pode avançar, porque tem uma mulher tentando atravessar a rua. Até aí, tudo bem, faz sentido, só que tem um pequeno probleminha. A bobada da mulher tá bugadaça no meio da rua. Aí fica difícil, viu? Camada de burro. E a gente finalmente chegou no level 3. Eu vou lá na oficina, só que antes eu vou passar no posto de gasolina, porque como vocês podem ver, minha gasolina já tá no vermelho. O único problema é que o posto de gasolina mais próximo tá longe pra caramba. Sai da frente, galera, sai da frente. O carro tá acabando a gasolina. Sou mal educado mesmo. Quê? Quase 400 conto pra completar o tanque? Ah, cê só pode tá de brincadeira comigo. Isso porque eu nem sei quanto que vai dar o conserto do carro na mecânica. A maioria das peças do meu carro tão tudo abaixo de 60%. Só a lataria tá em 41%. Mas também quem mandou ser um completo barbeiro? Pelo menos o conserto total só fica em 30 reais, que eu achei absurdamente barato. Bom demais, fi, graças a Deus. Pronto, carro zero bala mais uma vez. Vamos tentar não afundar a lataria dele de novo. Por favor, simbora pegar essa cliente. Ela também vai pagar 500 conto pra gente. Simbora, galera. Dessa vez, sem batida, se Deus quiser. Opa, 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 a mulher engatou numa conversa comigo. Ela tá me perguntando se vale a pena ser taxista. Ah, com certeza vale passar estresse no trânsito, sim. Mas sim, vale a pena sim, com certeza. Agora ela quer saber o que eu mais gosto em ser taxista. O trânsito. O trânsito é maravilhoso. Agora ela tá me perguntando se tem alguma coisa que eu não gosto em ser taxista. Eu posso falar clientes rudes ou custos iniciais pra começar a ser taxista. Acho que não é uma boa ideia a gente falar sobre cliente pra uma cliente. Eu vou falar dos custos iniciais mesmo, tá bom? Ô, mas essa mulher não para de fazer pergunta. Que tipo de renda você consegue gerar? Minha senhora, isso não é da sua conta. Vou responder depende. Realmente depende. Depende do tipo de cliente, da distância que eu percorro, por quantas horas eu trabalho. Tá satisfeito, minha senhora? Responde todas as suas dúvidas nesse Enem do táxi? Bom, pelo menos eu acho que isso vai fazer ela me dar uma gorjeta extra no final e mais experiência. Aê, finalmente cheguei. Vai entregar essa faladeira do caramba. Olha, e a maldita ainda me deu 4 de 5 estrelas. Só não vou reclamar porque ela quase me deu 800 conto também. Tá bom, né? Se liga só, rapaziada. Com uma batida aqui tão sinistra, deu até polícia, filho. Você tá doido? Eu vou piscar a seta aqui, ó. Vou dar o fora daqui. Ah, e lembrando que a gente conseguiu o papo level 3, a gente pode gastar mais um ponto numa nova habilidade. Eu gostei dessa aqui, hein? Motorista econômico. O consumo de combustível é reduzido. Você precisará reabastecer menos. Menos gasolina pra abastecer. Mais grana na carteira do papai. Não, não, não. Eu não acredito. Eu estou preso num trânsito dentro do jogo. Eu não posso nem tentar cortar pela contramão porque eu tenho uma cliente aqui comigo nesse momento. Se eu tentar cortar pelo outro lado, eu com certeza vou perder grana por causa disso. Não acredito. Eu realmente estou preso num trânsito. Não na vida real, mas sim num jogo. Eu escolhi jogar algo que me bota num trânsito. Pô, mas é cada ideia de vídeo idiota que eu tenho pra esse canal também que, pelo amor de Deus... É, minha senhora. Vou você deixar comigo uma grana boa, viu? Essa porcaria de sinal também não tá durando dois segundos aberto? Ah lá, já fechou de novo. Pô, aí fica difícil, viu? Eu não acredito que eu tô reclamando de um trânsito dentro de um jogo exatamente igual o como eu reclamaria um trânsito na vida real. Vamos, gente, vamos. Eu só quero atravessar essa rua. Acelera, carrinho dos correios. Pelo amor de Deus. É pra hoje. Quer saber? Eu perdi a paciência. Tchau. Sai da minha frente. Eu tenho uma velha de 70 anos de dirigir aquele carro porque não é possível. Minha cliente vai chegar atrasada no compromisso dela. E o batidão que rolou, filho. Tem gente sendo levada pro hospital de maca. Nem surpreso. Já falei que só tenho tapado no trânsito dessa cidade? É, minha senhora. Hoje em dia, você tem que dirigir por dois. Por você e por todo o resto. Eu acabei de falar uma coisa que qualquer motorista já falou em algum momento na vida. E a impressão minha ou a latareia do meu carro tá começando a ficar bem suja? Depois de entregar esses clientes, eu acho que eu vou ter que passar no Lava Jato, hein? Tomara que tem um posto de gasolina aqui perto. Quanto mais eu jogo esse jogo, mais eu realmente começo a parecer um taxista. Agora, é só a gente fazer essa rotatória aqui. E o cliente fica bem aqui. Caraca, do lado um posto de gasolina. Mentira. Oh, deu bom demais, filho. Tá entregue. Eu fiquei cinco horas com essa maldita dentro do carro. E ela me deu só quatro estrelas. Eu odeio o povo dessa cidade. Ah, mas parece que esse posto de gasolina aqui, galera, não tem Lava Jato. Pô, aí você me lascou, hein? Sacanagem. Tá, vou fazer o seguinte, então. Eu vou voltar pra rua que a gente tava. Porque bem aqui tem um cara querendo um táxi. E ele vai pagar pra gente 600 reais. E esse dinheiro vai ser muito importante. Já, já vocês vão saber por quê. Tiozinho acabou de me perguntar onde é que ele pode encontrar um lugar que tenha artes na cidade. E eu respondi pra ele muito educadamente. Sei lá, seu velho idoso. Eu lá tenho um cara de museu. Pronto. Corrida terminada. Como eu falei pra vocês, esse tiozinho vai dar muita grana pra gente. Com esse dinheiro, se eu vier aqui na oficina, eu posso finalmente comprar um carro novo. Eu fiquei 3 mil anos dirigindo esse carro, aguentando tudo quanto é tipo de cliente tagarela. Pra comprar esse micro-ondazinho aqui. Se só pode tá de brincadeira comigo. Mas por incrível que pareça, galera, esse carro é melhor do que o carro anterior. E como vocês podem ver, ele é menor também. Então, quanto menos lataria, menos lataria pra acabar sendo amassada por algum idiota que bateu na bunda do meu carro. Caraca! Só agora que eu percebi que já anoiteceu. Na verdade, já são 10 da noite. Ou seja, eu tô trabalhando como taxista, dirigindo nesse trânsito lazarento o dia inteiro. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Antes de acabar esse vídeo, eu vou fazer uma última corrida. Mas essa corridinha vai ser um pouquinho diferente. Bom dia, meu senhor. Gostaria de fazer uma simples pergunta antes da gente partir. O senhor gostaria de uma viagem com emoção ou com emoção? Gostaria de fazer uma viagem com emoção ou com emoção? Ah, o que aconteceu? Você não completou a tarefa. A paciência do cliente acabou. Dirija com mais cuidado da próxima vez. Eu cometi tantas infrações de trânsito. Nesse pequeno trajeto que vocês viram, que o cliente simplesmente deu fora do meu carro. Esses clientes de Nutella não entendem a paixão pelo carburador mesmo, hein? Para, 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 para. Pô, o jogo podia ter parado o meu carro quando me passou aquela mensagem. Ah, depois dessa eu nem quero ver a fuça do meu carro. Pô, até que aparentemente o bagulho nem afundou tanto. E a parede concreta também continua intacta. E antes de acabar esse vídeo, tem uma última coisa que eu gostaria de testar. Eu tenho certeza que todos vocês também estão querendo ver. Desde que esse vídeo começou. Será que eu consigo atropelar uma pessoa? É proibido atropelar pedestres. Você perdeu cem reais. Por que vocês me pediram para fazer isso? Enfim, esse foi um dia inteiro de Jazz Ghost como taxista. Fiz uma boa escolha abandonando o meu canal no YouTube para virar taxista. Bom, se você considerar que boa escolha é ter que lidar com cliente tagarela, um monte de motorista burro para cada canto da cidade. E uns pedestres folgados pra caramba. Então sim, foi uma boa escolha. E antes de acabar essa porcaria de vídeo, dá uma olhadinha nessa última coisa que eu tive que ver como um taxista nessa cidade carniça. Sim, isso que você está vendo é um carro flutuando no meio da rua. Na moral, pra mim já deu. Tchau, Francisco. Desista desse trânsito maldito.